Após São Paulo passar por um surto de dengue nas últimas semanas, a epidemia diminuiu, segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde. Ações de prevenção e de controle são essenciais para evitar a proliferação do mosquito. Em São Bernardo do Campo, no ABC, técnicos da prefeitura têm passado nos bairros para orientar a população. Nesta borracharia no bairro do Taboão, os técnicos da prefeitura de São Bernardo do Campo encontraram larvas de mosquito. Só exames de laboratório podem dizer se é o do Aedes aegypti, o pernilongo que transmite a dengue. A dona garante que toma todos os cuidados necessários e lava o tanque a cada 15 dias. A gente lava com sabão. Não, teria que ser com cloro ou com água sanitária, tá? A cada 15 dias a gente joga água fora e lava, só que a gente não lavava com cloro nem a candida, igual ele ensinou agora a gente fazer o produto certo, correto. Agora a senhora aprendeu? Com certeza. Apesar da pouca chuva, o estado de São Paulo vive um surto de dengue. O município de São Paulo teve mais de 3.700 casos até agora. Segundo a prefeitura, a epidemia foi controlada no último mês e o número de contaminados caiu. Já a região do ABC teve redução de 24% de incidência nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a doença preocupa. Minha neta teve 15 dias atrás aqui na rua Chile, do lado, e agora está meu genro com dengue, lá na rua Hungria, aqui embaixo. Além da campanha preventiva e de conscientização, a prefeitura de São Bernardo está fazendo nebulização nos bairros. O veneno no líquido mata os mosquitos. Os moradores também procuram contribuir no combate à dengue. Eu não uso pratinho mesmo, né? Nas minhas plantas. Sempre, quando eu jogo água, já fico de olho ver se depois ela já escoou, ficou empossada. É um trabalho muito bom, porque o polvo é muito sujo, não tira as águas, deixa os vazios, tudo cheio de água. Se eu bato numa porta, um atende, bate no outro, o outro não atende, vai entrar. Então, eu acho que a gente precisamos ver que é uma coisa boa para nós, porque a dengue não é brincadeira, né? É uma doença grave. Para se prevenir, fique atento. É importante vedar bem todos os recipientes que possam acumular água. A atenção deve ser redobrada com caixas d'água, pneus e piscinas descobertas, locais ideais para que o mosquito deposite seus ovos.